É o seu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra conseguir o ar, que me funciona todos os dias. É o meu amor, é ele que vai ter que ser, eu vou querer, 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 eu vou querer. Crente Ligado, surge agora uma nova polêmica agora envolvendo o nome de Gessé Aguiar. Misericórdia, agora o negócio tá pegando fogo, segundo as informações ele estaria com alguém dentro de um carro curtindo uma música do mundão, coisa pesada mesmo. Isso seria um suposto vídeo em, preste atenção nisso e tire as suas próprias conclusões. Dobre a sua atenção agora, Misericórdia Crente Ligado. Crente Ligado, seja bem-vindo por aqui, pode ficar à vontade aí em nosso canal. Só peço que para você não perder nenhum vídeo se inscreva, ative o sininho e também compartilhe o máximo que puder. Agora sem enrolação vamos para o vídeo de hoje. Olha só, no suposto vídeo o cantor aparece com outro rapaz, aí entra uma questão, quem seria o outro rapaz curtindo uma música do mundão junto com ele? Você faz ideia do que seja, crente? Então crente ligado, o que você acha disso tudo aí? Coloque aqui a sua opinião no canal. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição, uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Clique no primeiro link da descrição e faça a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça a Bíblia.